Em sessão solene, realizada na noite de quinta-feira, 30 de novembro, a Câmara homenageou empresas amigas dos animais. A vereadora Celiane da SOS foi a autora da solenidade, que contou com a entrega de 84 certificados para empresários como forma de reconhecimento público para ações que contribuem com a defesa, saúde e proteção dos animais. Celiane disse que a homenagem é para pessoas que são parceiras e amigas dos animais. Hoje eu estou homenageando pessoas que sempre estendem as mãos para os animais, que sempre ajudam. E a SOS Animais, o trabalho da Celiane Protetora, não seria possível se eu não tivesse os parceiros, se eu não tivesse os amigos, as pessoas de casa, que mereciam também estar aqui sendo homenageadas hoje. Mas essas empresas, elas merecem, porque são empresas que valorizam os animais. E a gente sabe hoje o quanto é difícil, às vezes a gente vê tantas cenas de empresas que não valorizam, não cuidam. E todos que estão aqui hoje têm uma história, têm um carinho muito grande com os animais. A mesa diretora foi composta pelo juiz Pedro Paulo de Oliveira e empresários que apoiam a causa animal. Os homenageados falaram sobre o trabalho em defesa dos direitos animais e da emoção de ter o trabalho reconhecido pelo poder legislativo. Eu estou muito feliz de receber essa homenagem. Quero agradecer à vereadora Celiane por essa honraria que a gente está recebendo hoje. Dizer que é um trabalho lindo que ela faz em prol dos animais e nós também. Nossas empresas são anapolinas. A gente tem orgulho de falar que não fazemos testes em nenhum animal. A gente até fala, o produto é para ser usado em humanos, então o teste tem que ser feito em humanos. Então, assim, os nossos produtos são os humanos que testam. A gente até brinca, assim, quando vai lançar um produto novo, a gente distribui para amigos, para os parentes, para eles poderem testar, falar o que acharam e jamais fazer isso nos animais, porque é um sofrimento. Então, assim, os animais, eles são seres indefesos, seres que não vê maldade em ninguém, né? Então, assim, nós não compactuamos com esse feito com os animais. Fico muito feliz, muito honrado. Toda honra e glória ao Senhor Jesus que nos tenha abençoado. E, através disso, a gente pode ser bênção, né? Na vida das pessoas e também dos animais. São seres vivos, são criação de Deus que sofrem, que sentem fome, frio. E a gente tem que zelar pela criação. Então, a gente apoia as ONGs aqui de Anápolis. E também a gente resgata os animais, né? Então, a gente tem duas cadelinhas resgatadas lá em casa, são os amores. E pedimos ao Senhor para que esteja sempre abençoando, para a gente poder continuar firme nesse projeto. É muito gratificante, principalmente depois de tantos anos que a gente cuida dos animais, que a gente tenha esse cuidado, para que nenhum produto nosso ou matéria-prima nossa seja testado em animais. Eu sou empresária em Anápolis. A gente tem 24 anos de CNPJ. Celiane é nossa cliente de antes de ser vereadora. Eu encontro nisso, assim, uma credibilidade muito grande, né? Porque antes dela ser vereadora, a gente já estava com ela nessa causa. Eu acho uma causa muito aplausível, né? E a gente contribui com prazer. Na verdade, eu transfiro o mérito, recebo a honra, mas transfiro o mérito para a Celiane. Porque a Celiane é que é dona da causa e que toma frente e que faz muito bem a causa dos animais. A gente vê história e relato e mais relato, né? De muitos animais que são salvos. A vida é salva, né? Por ela. Eu dou glória a Deus pela vida dela. E eu estou aqui para prestigiar a Celiane nessa noite. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto